E aí Pode letar, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Cuidado, eles vão... Tá morto? Opa! Boa, boa! Boa, gente! Opa! Opa! Vem a colega! Vamos, porra! Vai acampar mais! Malcai descendo, Malcai descendo Vai vir minha arrow, depois deixar ele Silencio, e não pode usar Vou flechar atrás, hein Se consegue matar, se consegue matar Fala morto Tá perdido no mapa, é, Lupão? Vai puxar o bot, vai puxar o bot Não consigo agora, vai ser só shield Tô batendo na torre, galera Pega ali sim, pega ali sim, foca a torre Matou, ele sai Torre, pô! Ih, cancelou o TP Lepô, Lepô, Lepô Lepô, Lepô TK Mata no TK, galera Olha o Tidoreana, olha o Tidoreana Batei, batei 10 segundos pro meu ult Vem pra base! Ae, mate seu base! Tô indo, tô indo Eu vou flechar, eu vou flechar Tô indo, tô indo Aí, my body, my body 8 TP Só me ajuda, só me ajuda Vou dar o W Vai cobrar, Lepô Vai cobrar ou vai? Se falar que não foi cobrado Vem cá, TT Eu posso lutar só pra dar o shield e cancelar o Malkai também O TP dele Vou tentar o maior nele Flechou Tem ult Lope, lope, lope Lope, lope, lope Matei o Lee Sin, matei o Lee Sin Lope, lope, lope Oh, você pega, você pega, você pega Tem flash Não Mal cai, Mal cai, Mal cai Sem comida, torre, torre, torre Olha a bola do Oriana do shield Tô zoneando todo mundo, pode bater Acabou Tô zoneando, tô zoneando os 3 Mato o caso Cadê a Zin, cadê a Zin, porra Vamo Vamos lá, galera Chegado, os atiradores não vão aparecer nessa luta pelo que parece O Lope foi aprisionado, foi pra cima agora o Yoda Tenta eliminação, o Melo gastou seu ultimate A gente não vai conseguindo sair Forst, Diplud nas mãos do Yoda A luta prossegue, o abate fica nas mãos do Sertulio E no fim Tá, menina esse bloco, tem pressão Vamos dar evar com o TP do Nautilus Ixi, cara, é só da Evaron De boa, de boa, de boa Flash Flash do Varus 10 segundos pro Flash Flash do Varus Cê tá trap, cê tá trap Não tenho, usei duas já A gente consegue lutar ainda, é isso? Acho que sim Toma bola, toma bola, só game Flash Ai meu Deus Eu acho que é GG Esqueci Continua com o foco A gente vai ter bastante informação desse jogo agora Lembrando que é com muito risco Legal, Flash é foda Não é Tá de boa Tem uma garotada, pegada Fó Ó, ó, Elise Vamo lá OOOOOO Passou mal, passou mal Pop mid, pop mid Certei Boa, TP Só vai Flash neles, fora Ó, peguei, tô sem flash Vou dar slow, vou dar slow Slow Boa EZ, EZ Dá pra matar a Lulu ainda EZ, EZ, EZ EZ, 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 EZ Boa Olha a Catarina chegando, hein Bata ele Ah, eu bata Eu peguei, peguei, peguei Nice Boa, boa Boa, boa Pode recalar? Pode, pode, pode sair Fia, rapaziada É isso, é isso É o Anti-Rotation, mano É o macro, velho Fala aí, Tocão, só ouvir É o macro Tô aqui, tô aqui Agora Nem eu nem a Pop tem uns TP Quase Peguei Tá sem flash Só mata Dio de do céu Ai meu Deus, de ode do céu Ai meu Deus, de ode do céu, me come, velho Vão bot Vão bot Ó, possuíra Cuidou com a ultima coisa Filha da mãe, velho Os caras tão muito abusados aqui, mano Ô, ô Tem o TP atrás Ó, começar Qual é o TP? Doe o TP TP na trilane Na tribunch ali Ó, four and five shares aqui Lulu 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 sem ult Lulu Cadê a Catarina? Olha dentro do baron Pop, Pop, Pop Tirou dois, cuidado Tirou dois A porta A porta morreu Uuuu Down Ih, ele deu no draw Ih, flechou Iiii E aí? E aí? Ok Tem mino baron Tem mino baron Elisa, Elisa, Elisa Morreu Ó, Catarina Ó, TP atrás Tá tiltado Tá tiltado PAAAAAAA Zé flash Zé flash Zé flash Você não sabe jogar de Catarina Você não sabe Eu tô subindo Pop, Pop Matei a Pop Vai dar o som Catarina Ooh Que coisa do meu? Lulu, 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 Lulu Vem pra mim Vem pra mim Mata Lulu Mata Lulu Dezoló 2 segundos A iiii Matsubaze Esse é o famoso Matsubase né Tá pra dar GG com essa união Dá, dá, dá Só tem a Lulu Vai me focar, menino? Boa, porra. Vai focar o meu suporte! Clássica, vai focar o meu suporte. 20 segundos. Ai, meu deus, o Mario quer realmente ajudar em contra a tank, vei. Pelo amor de deus. Peraí, peraí. Espeita o 3, porra. Linda, caralho. Jogou muito, porra. Puxa a resposta, caralho. Valeu, porra. Confia, cara. Bora, guys. Foca, robô. Na bom. Foca, foca. Festa a flecha. Não tem no ato, Raibach, cuidado. Ele é espalha enxergar. Ué, deu o B não? Chegando. Ele vai flechar. Tem flash? Chora. Pega, Rengar. Puxa, 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 puxa. Ele vai dar TB. Chora pro pai, porra! Mas também está chegando o Napon. O Dilt tem ultimate. O BRTT também tem, foi. Vai pra cima do Matsukazu e passa. Onda agora, flash defensivo. Só que o loop ficou. O loop não tem muito ponto de correr. Flash defensivo também. O back TT também parte pra cima dele com o flash. O Napon fica com a eliminação. Milon vai descendo. Chega agora no seu ultimate. Tenta eliminação. Vou cuidar das sombras. Back TT continua causando dano. Se aproxima o Sertulho. O ultimate do Jin não causa o dano necessário. Estava agora na ponta R4. Nossa, o Kami todo vazio. Nossa, acho que é o terceiro ultimate do Kami que não pega em cheio do jeito que ele quer. E aí o Yoda vai pra cima até acerto o Encanto. Incendiar. E um abraço. O que você tá fazendo aqui? O Matsubase! Esse é o Matsubase, viado. Boa, porra, boa, boa. Guys, é preciso pegar o Morello e o base, velho. Se fizer ou não, ele pode pegar eles pelas costas. Hangar, vai me pegar, vai me pegar. Luta aqui. Luta comigo, luta comigo. Dá de perante. Pelo amor de Deus. Cai tá aqui, cai tá aqui. O costume útil, ó. Eu tenho o Yoda. Ok, espera, calma. Não, não. Hangar, hangar. Hangar, hangar. Mata o Hangar, mata o Hangar. Beleza, eles não entraram ainda. Hangar, hangar. Boa. Ok, cuidado atrás de mim. Fica atrás de mim. Calma, calma. Boa! Eu vou aqui, vou pegar aqui, ó. Ulti daqui a sua pé, ulti daqui a sua pé. Vem cá, vem cá. Peguei. Lindo. 3 segundos. Renato. Ok, não entra muito, não entra muito o robô. Consegue pegar? Cuidado, cuidado, ajuda o robô, ajuda o robô. Sai, sai, sai. Ai, caralho. Toma aí todo mundo, mano. Sai, 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 sai. Volta, 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 volta. Olha aqui. Out de mim, ulti mim, ulti mim. Pegou no Hangar. Hangar tomou. Caça pé, caça pé. Vai indo no Hangar, vai indo no Hangar. Hangar, Hangar. Hangar, Hangar, Hangar. Morreu. Baro, 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 baro. O Barão já foi iniciado porque o Surturo está morto. 35 segundos. O Kami não tem purificar e o Loopy não tem os dois feitiços. Nossa, tinha situação no momento. É muito boa para o Red Cairns. Enquanto isso, o Judy faz aqui esse flanco. Abre o ultimate agora o Matsukaz, mas o robô tanca tudo. O Malo tenta entrar. O Barão vai ser finalizado. Foco em cima do Malo. Pararam o Barão. Determinação em cima dele. Redenção sendo utilizada vai regiando a vida dos jogadores da Red. Voltam agora para o Barão. Porém, seu caçador não está dentro do covil. Una volta aqui. Garante agora finalmente. O Matsukaz ainda tenta sair vivo. O Bailon está com pouquíssima vida. E o Barão é confirmado pela Red. Chora, p***. Aaaaaaaaaaaah! Vem! 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 Caccio Pé. Ele está aqui. Vai saindo, vai saindo. Posso voltar bot? Estou de boa. Muita, milta, milta, milta. Olha a arrow. Errei. Cuidado, está de boa. Pode ir, pode ir. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma! Ok. Tem ulti em dois. Tem ulti em dois. Ok, cuidado, cuidado. Gastou o W, caçou o pé. Peguei a caçou o pé. Tem cleanse caçou o pé. Sem cleanse caçou o pé. Sem cleanse caçou o pé. Ok. Fica ligado então. Eu tenho flash para pegar ela se você acertar. Pegou. Vou pegar, vou pegar. Boa caçou o pé. Boa caçou o pé. Boa caçou o pé, caçou o pé. Boa caçou o pé. Dá para dar GG, galera? Só caçou o pé. Eu tenho ulti. Eu tenho ulti. Eu tenho ulti. Eu tenho ulti. Fica junto. Fica junto sempre. Tem ulti. Olá, 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 olá. A manteiga, velho. Como passou. Tem ulti sem data. Ineb midi, Nib. Nib não é. Super Minion. Eu tenho ulti ainda. Eu vou só bater, velho. Só bate, só bate. Olha o Renekton querendo. O cara na minha espalha aqui. Peguei Renekton. Peguei Renekton. Renekton, Renekton. Renga. Morreu o Renekton. Morreu o Renekton. Oh, gente. Vou no Jin, vou no Jin. Jin, Jin, Jin. Jin, Jin. Mata o base. Renga, Renga. Renga. Dá GG, dá GG. Dá GG. Dá GG. Dá GG que a gente vai para o Recife, pô. Renga, Renga. Caralho. É nó. É nó. O que eu faço muita saudade? A pum. 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 Um, dois, três, gol, Red! Um, dois, três, gol, Red!